Fala queridos, vou jogar um pouquinho de Elden Ring aí, porque farmar é bom demais E tô afim de jogar esse joguinho aí com vocês Tô fazendo os vídeos gravados agora no Drops, tá gente? Porque a internet aqui não é muito boa pra stream E os vídeos não tem tanta edição, não tem quase nada aí Mas a gente sobe mesmo assim e vocês acompanham aí os gameplays A gente grava uns 15, 20 minutinhos Pra vocês curtirem com a gente Vou colocar aqui a tela, vamos lá Deixa eu ver se tá tudo certo, tá tudo certo Vamos farmar Vamos farmar Ah não, peraí Ou sim, ah não, é sim, sim Vamos pra você Esse jogo é lindo demais. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?